No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, e vamos trabalhar essa última porção em que nós estamos chamando nessa manhã com o tema Pronto para Testemunhar em Roma, Pronto para Testemunhar em Roma. Essa é uma afirmação que Paulo já tinha feito na sua carta aos romanos, que fora endereçada a igreja que se encontrava em Roma, era desejo seu estar em Roma, mas sobretudo era plano de Deus que ele estivesse em Roma para pregar a mensagem ali naquela cidade. O Senhor Jesus falou com Paulo que ele iria para aquela cidade, não falou do jeito que ele iria, não disse o modo que ele iria, não disse como as coisas aconteceriam até chegar em Roma, mas o Senhor Jesus assegurou que lá ele estaria. Depois então, meus irmãos, de quase três anos, quase três anos, contemplando a prisão dele que aconteceu em Jerusalém, o tempo que ele ficou em Cesareia, o tempo da navegação que levou cerca de seis meses, seis meses, contemplando os três meses que eles ficaram na ilha de Malta, finalmente o apóstolo Paulo está na capital do império, onde ele desejou estar, mas mais do que desejar estar, Deus queria que ele estivesse lá. E nessa manhã nós vamos então olhar esse texto e vamos concluir essas exposições que nós fizemos até aqui, porções que desafiam o nosso coração, que alentam a nossa alma, que mostra que o corredor da história, que o caminho da história, que é pavimentado, que é seguro, tem os seus ventos, tem as suas turbulências, é um caminho pavimentado por Deus, é Deus quem pavimenta o caminho para a igreja seguir, andar e testemunhar o Evangelho. Mas eu quero, antes de ler, que eu vou me concentrar na leitura do versículo 23 ao 31, dizer a vocês que depois que Paulo sai da ilha de Malta, nós vemos aí no versículo de número 11, ao cabo de três meses, diz o texto, embarcamos no navio Alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema de Óscaros. Então veja só, depois de três meses ali na ilha, Paulo não tinha planos de ir para aquela ilha, mas a providência de Deus tinha. Paulo não tinha, no seu planejamento missionário, a ilha de Malta, onde viviam os bárbaros, como nós já aqui fizemos a exposição. Mas Deus tinha um povo ali, Deus queria alcançar aquele povo ali. Ali, Deus realizou, por meio das mãos de Paulo, muitos milagres e o testemunho do Evangelho ficou fincado ali naquela ilha, na ilha de Malta. Mas chegou o tempo de seguir adiante, de ir para Roma, porque lá é o destino que Paulo almejava e lá era o destino que Deus havia projetado, planejado seguramente. E daí, meus irmãos, eles têm mais ou menos 300 quilômetros para chegar a Roma, da ilha de Malta até a capital do Império Romano. Nessa trajetória, nessa saída da ilha de Malta, Paulo tem alguns mimos, e permita usar essa expressão, alguns mimos da parte de Deus. Como que na caminhada Deus é gracioso? Porque a gente, às vezes, vai ficando desfalecido, cansado, desanimado, triste, angustiado, uma montoeira de coisa pode acontecer e que você, certamente, tem as suas experiências. Mas, no meio do caminho, Deus vai levantando pessoas, colocando gente no nosso caminho para encontrar-se conosco, para nos abraçar, para nos beijar, para falar conosco, e isso vai como que enchendo o tanque que estava vazio até determinado momento. E veja só o versículo de número 15 que diz aí o texto, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, e está a caminho, está faltando pouco tempo para chegar em Roma, então, alguns irmãos ficaram sabendo que Paulo se aproxima de Roma e, tendo em vista que ali é um lugar oportuno, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas. E olha só, irmãos, vendo-os, Paulo, e dando por isso, graças a Deus, sentiu o quê? Mais animado, sentiu-se mais animado. Oi, irmãos, prestem atenção em uma coisa aqui. Às vezes tem gente que quer se afastar de gente, não é? Quer ficar sozinho? Tem vezes que eu fico meio melancólico também, quero ficar escondido, não é? Mas como é bom na jornada a gente ser encontrado por gente e encontrar com gente que nos ama? Não diz o texto que Paulo tinha perdido o ânimo, mas, em alguns casos, há pessoas que perderam mesmo o ânimo. E tem algumas pessoas que têm lá no tanquezinho ainda um pouco de ânimo. E quando não se tem nada, pode-se ter alguma coisa. E quando se tem alguma coisa, pode encher o tanque até a tampa. Por que, diz o texto, que sentiu-se mais animado? Irmão, quando eu desembarquei sábado no Distrito Federal, ainda com lágrimas nos olhos, quando eu fui apanhado lá por um irmão nosso, e quando eu cheguei nessa igreja, no evento que estava acontecendo, o Dia das Crianças, em que irmãos e irmãs vieram e me abraçaram e me tiveram ali no peito, quase que eu escuto o tum-tum do coração, o meu coração foi se enchendo de doçura, meu coração foi se enchendo de alegria, minha alma foi sendo revigorada durante essa semana. Pessoas me ligavam, pessoas me abraçaram, pessoas me beijaram, pessoas me tiveram ali, e eu percebi e entendi que aquele abraço, que aquele aconchego, era um modo de Deus animar o meu coração. Você não pode desperdiçar, você não pode ignorar este modo como Deus faz, como Deus traz gente para estar com a gente, para a gente seguir, para a gente ser novamente revigorados. Às vezes você quer se esquivar de gente, e Deus está falando, não, o meu abraço, de modo concreto, muito embora o meu espírito seja livre para agir, para te alcançar, para te envolver com o manto da graça, entretanto, não se esquive do abraço, da proximidade das pessoas. Diz o texto que Paulo sentiu-se animado, irmãos, como Deus tem animado o meu coração, como Deus tem revigorado a minha alma nesses dias, e vocês são esses instrumentos de Deus, tanto como aqueles irmãos foram na vida de Paulo, porque a obra continua, o trabalho precisa ser feito, nós não podemos parar, mas porque há muitas fraquezas em nós, Deus usa a instrumentalidade de pessoas para nos ajudar. Paulo chegou em Roma, e chegando em Roma, e estando plenamente revigorado para seguir, para fazer aquilo para o que ele foi chamado, diz o texto, versículo 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Talvez você que veio aqui, nessa manhã, e não tenha tanta familiaridade com a escritura, para você entender, Paulo está preso, ele é prisioneiro, ele apelou para César, e ele está indo para Roma, dentro desse curso, dessa instrumentalidade legal. Porque o Senhor Jesus quer que ele pregue lá, para as autoridades romanas também. Mas dentro da lei daquele império, e tendo em vista que Paulo é cidadão romano, lhe foi permitido, de acordo com a lei, a legalidade, existe a legalidade, entretanto, ele então fica numa prisão domiciliar, na companhia de um soldado. Acredita-se que ele tinha uma corrente, um instrumento que prendia a sua mão, o seu punho, ao punho do soldado, que mais tarde nós vamos saber que faz parte de soldados da elite imperial, a chamada de guarda pretoriana, que vivia ali no palácio. São homens especiais, e que são colocados postos para cuidar de Paulo. Estando ali, Paulo não perde tempo. Três dias, depois de chegar em Roma, Paulo já manda chamar os judeus, a liderança que tinha ali naquela cidade judaica, para prestar contas, um relatório sobre os acontecimentos, para saber se eles sabem do que está acontecendo, para saber se chegou um telegrama antes dele, denunciando, talvez caluniando a pessoa de Paulo, o seu ministério, o seu caráter. E Paulo, então, recebe essas pessoas, eles não sabem, eles têm uma boa conversa, você pode conferir isso depois, de modo mais minucioso, do verso 16 ao verso 22. Paulo diz que a prisão dele não é em razão das acusações, não tem a ver com a violação da lei do Império Romano, tem a ver com a esperança de Israel, pregar a esperança de Israel, que eles bem conheciam, esse é um conceito muito especial, na teologia messiânica, do Senhor Jesus, do Antigo Testamento. Paulo diz que está preso por conta disso. Está no versículo de número 20. E daí, Paulo tem essa conversa, tem esses esclarecimentos, eles perguntam, eles querem ouvir mais, daquilo que eles chamam da seita, a seita dos nazarenos, do caminho, e eles têm uma visão, daquilo que Deus está operando, por meio dos apóstolos, da igreja, de um modo pejorativo. E então, fica combinado, um dia, um horário, para que eles conversem. E aí nós chegamos no versículo 23, e nós vamos fazer essa leitura. Com a sua Bíblia aberta, então, pronto para testemunhar em Roma. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fizeram uma exposição, em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de quem, irmãos? De Jesus, qual era a fonte em que Paulo se baseava para persuadi-los? Tanto pela lei de Moisés, Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, como pelos profetas. Houve alguns, que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram o quê? Incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo, e diz-lhe, de ouvido ouvireis, e não entendereis, vendo vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos, ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios. Vocês não estão dando crédito. Aí Paulo diz, Eles, os gentios, a ouvirão. Louvado seja Deus. Nós estamos nesse plano também. Ditas essas palavras, partiram os judeus, dentro daquela discussão, daquela divisão que aconteceu entre o grupo, tendo entre si grande contenda. Por dois anos. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, prisão domiciliar, que alugara onde recebia a todos o que, a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Quase três anos, quase três anos, finalmente o apóstolo chega na capital imperial. A gente vai olhando esse modo como Lucas vem registrando, é gostoso ler esse livro, você tanto é consolado, é edificado, mas também você é confrontado, porque a gente olha, nós olhamos para nós mesmos, para o estilo de vida da igreja, às vezes ela no seu mornidão, na sua indiferença em relação à missão, e nós vemos nesse livro de atos dos apóstolos, que à medida que, à medida que Lucas vai registrando em situações difíceis, amedrontadoras, ventos contrários, ventos vagarosos, tempestade, euroaquilão, essas coisas que amedrontam, que balançam, e que balançou a embarcação, que levou à destruição da embarcação, que conduziu Paulo, temporariamente, ou circunstancialmente, para um destino que ele não havia planejado, me refiro à ilha de Malta, e nós vamos olhando, e a nossa adrenalina fica lá no topo, porque parece que se instala um tipo de tensão que surge, à medida que nós vamos olhando e percebendo aquilo, e tendo em vista que tem uma promessa, lá no capítulo 23, versículo 11, e à medida que as coisas vão acontecendo, nós temos a sensação, pelo menos eu tenho, será que Paulo vai chegar lá mesmo? Bom, Deus fez, o Senhor Jesus fez uma promessa, o Senhor Jesus encorajou, mas me parece que as coisas vão, ou o mar, a tempestade, vão engolir Paulo, e vão tirá-lo da rota de Deus, esse é um modo, esse é um modo como nós olhamos, parcialmente, só que não vai tirar da rota de Deus, a rota de Deus é segura, a rota de Deus, nem sempre, preste atenção nisso, nem sempre a rota de Deus, estabelecida para você andar, para você seguir, vai ser estabelecida por calmarias, se você pensar assim, se você abrigar essas coisas no seu coração, você pode se decepcionar, você pode se desfalecer, mas uma coisa é certa, a despeito das conspirações, Deus vai nos levar de modo seguro, para onde ele quer que nós vamos, e qual a explicação para isso? Talvez uma pessoa com os resquícios do paganismo, dissesse, pura sorte, deu sorte, não, foi uma situação fortuita, foi uma casualidade, foi isso, nada mais, não meus irmãos, são as duas mãos invisíveis, a mão soberana de Deus, e a mão da providência de Deus, quem está construindo a história, quem está direcionando, e levando a sua igreja, e o seu povo, para onde Deus quer chegar, essa é a explicação, você não pode olhar para o livro de Atos, para esses acontecimentos, sem entender, que Deus governa, absolutamente, de modo soberano, gracioso, para edificar os seus, alcançar os seus, e fazer com que o nome do seu filho glorioso, bendito, seja conhecido, porventura, as circunstâncias, haveriam de impedir, Paulo de pregar o evangelho em Roma, Paulo haveria mesmo, de testemunhar, depois de viver, todos esses embates, todas essas situações, o seu coração, estaria, ávido, desejoso, para repartir, com o povo, esta palavra, mesmo diante, de tantas tragédias, mesmo diante, de tantas lutas, que se travaram, e que ele enfrentou, Paulo haveria, de pregar o evangelho, de testemunhar, do evangelho, na cidade de Roma, e a resposta é sim, e nesse texto, três verdades, me saltam aos olhos, e eu quero repartir com vocês, o lugar do testemunho, o conteúdo do testemunho, e os resultados, do testemunho, na cidade de Roma, Paulo chegou, ele ficou ali, meus irmãos, e ele tendo chegado ali, ele não foi para uma prisão comum, foi para uma prisão, domiciliar, não tinha tornozeleira eletrônica, mas ali, estava um soldado, com ele, acompanhando Paulo, e estando com Paulo, 24 horas, esse é Sproul, Sproul, diz o seguinte, que havia uma troca, de guardas, de quatro em quatro horas, de quatro em quatro horas, vinha um guarda, e ficava com Paulo, acorrentava-se a ele, aos seus punhos, e ficava ali com ele, Paulo tinha recebido, de acordo com a lei, por ser cidadão romano, a esse aspecto flexível, de receber pessoas, na sua prisão domiciliar, e Paulo faz então, a casa de Paulo então, se torna, uma espécie de agência missionária, se torna um lugar, onde Paulo, haveria de partilhar o evangelho, durante o tempo que ali estivesse, cerca de dois anos, como diz o texto, dois anos, este homem, não é um homem, dentro da expressão, tão comum, no nosso dia, que fica com mimimi, por conta do sofrimento, não, eu não estou dizendo, que ele não chorou, eu não estou dizendo, que ele não tenha ficado, angustiado, eu não estou dizendo, que ele não tenha ficado, abatido em algum momento, mas Paulo, não fica cabisbaixo, diante das situações adversas, porque a fonte do seu consolo, a fonte do seu renovo, aquilo que anima o seu coração, para pregar o evangelho, é o Senhor, e para o Senhor, não há limitações, para o Senhor, não há grades, para o Senhor, não há janelas, ou não há paredes de prisões, que possa impedi-lo, de agir, e tendo percebido isso, e tendo experimentado isso, Paulo, embora estivesse, como prisioneiro, os seus lábios, estão livres, para proferir, o santo evangelho de Jesus, na sua prisão domiciliar, embora estivesse algemado, a palavra de Deus, não está algemada, a palavra de Deus, é livre, para cumprir, os seus propósitos, e assim Paulo, procede, e faz da sua casa, um lugar, que nós podemos dizer, se tornou, uma agência missionária, na capital, do império romano, o apóstolo, prega, a despeito, da situação, sua prisão, se torna, um lugar, onde as pessoas, comparecerão, dia após dia, para ouvir, o evangelho, de Jesus Cristo, casa, domicílio, prisão, o que você está fazendo, daquela casa bonitona, que Deus te deu, aquele sofá bonitão, três lugares, aquela sala linda, aquela mesa, de oito cadeiras, que você nem me chamou ainda, para ir tomar um café com você, essas cantadas de pastor, é um negócio feio, não é? Por que as nossas casas, não recebem pessoas, para ouvir o evangelho? Por que a sua casa, se tornou um lugar, só para você dormir, voltar para casa, ir para o trabalho, voltar para casa, e nem os seus parentes, escutam o evangelho, na sua casa? Por que a sua casa, não serve de lugar, para receber os seus vizinhos, para ouvir o evangelho? Por que a sua casa, não serve, de um pequeno núcleo, para começar um pequeno grupo, da IPG2, para a igreja ser edificada, para a gente, que nunca ouviu o evangelho, e talvez jamais aceitaria, um convite para estar na igreja, possa ouvir o evangelho, na sua casa? Por que você faz, tanta questão, de manter a sua casa, dentro desse contexto, em que ninguém usufrui, que ninguém, sabe que você, é testemunha de Cristo, onde você poderia, instalar, essa pequena agência, do reino de Deus, para compartilhar o evangelho? Você não está preso, você tem liberdade, você não está cerceado, você não está acorrentado, a não ser que você, esteja acorrentado, por outras questões, que impeçam você, talvez as correntes, do egoísmo, do individualismo, de um modo, como você olha para a vida, pensando mais em si mesmo, de um evangelho, que não te leva, a compartilhar, para outras pessoas, que é um evangelho, institucional, que não é o evangelho, livre de Jesus, que não é o evangelho, poderoso de Jesus, porque afinal, você não crê nisso, e porque você, não crê nisso, você não faz, da sua casa, essa agência, do reino de Deus, num lugar, onde você poderia, e teria, maior facilidade, de compartilhar, o evangelho, de um modo, informal, com as pessoas, em que as pessoas, assentariam, na sua casa, no seu sofá, confortável, na sua mesa, de jantar, maravilhosa, para você, numa conversa, comendo uma salada, comendo quem sabe, um peixe grelhado, pudesse compartilhar, o evangelho, não, mas essa casa, que vai ser destruída, pelo fogo, um dia, você não faz questão, de reparti-la, com os outros, porque ela é sua, e sendo sua, você não quer, que outras pessoas, estejam ali, com você, aliás, ali, é um lugar, de intimidade familiar, e portanto, não há espaço, para outras pessoas, Paulo não via assim, mesmo estando preso, mesmo estando preso, Paulo marca com pessoas, dia, hora, e Paulo quer receber pessoas, e pessoas querem ouvir, de Paulo o evangelho, meus irmãos, pronto, quem está pronto, para testemunhar, faz da sua casa, lugar, de pregação, do evangelho, de Jesus Cristo, Faça de sua casa, eu quero lhe encorajar, faça de sua casa, um lugar, de compartilhar, o evangelho, pregue o evangelho, para os seus amigos, pregue o evangelho, para os seus familiares, pregue o evangelho, para os seus colegas, de trabalho, de estudo, tome a decisão, de pregar o evangelho, na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pregue para os irmãos, pregue para aqueles, que ainda não foram alcançados, pregue o evangelho, compartilhe o evangelho, escolha a melhor forma, o melhor dia, o melhor horário, tem um jeito, de fazer isso, irmãos, eu pregava o evangelho aqui, durante aquela série, dos cinco pontos do calvinismo, recentemente, nas férias deste ano, no meio do ano, e após uma pregação, uma irmã falou assim, pastor, eu vou ampliar, o nosso pequeno grupo, para a minha casa também, eu já fiquei sabendo, nessa semana, que já pelo menos, três ou quatro famílias, já tem ido lá, gente que comparece, para ouvir, gente que é consolada, gente que consola umas as outras, gente que entendeu, qual é a dinâmica do reino de Deus, por que que nós, ficamos tão fechados, tão ensimesmados, em nós mesmos, e naqueles patrimônios, que Deus nos dá, e não colocamos isso, à disposição de Deus, irmãos, o lugar de testemunhar o evangelho, pode ser, a nossa casa, qual o conteúdo, desse evangelho, pronto para pregar o evangelho, tem um lugar para pregar o evangelho, qual o conteúdo, desse evangelho, desse testemunho, do apóstolo Paulo, esse conteúdo, nós podemos encontrá-lo, no versículo 23, e no versículo, de número 31, diz aí, o versículo 23, a partir do então, então, desde amanhã, até a tarde, lhes fez, uma exposição, em testemunho, do reino de Deus, procurando, procurando persuadi-los, a respeito, de Jesus, tanto pela lei, de Moisés, como pelos profetas, versículo 31, pregando, o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento, algum, ensinava as coisas, referentes, ao Senhor, Jesus, ao Senhor, se você olhar, como que o texto, Lucas faz o registro, você vai perceber, que a primeira abordagem, ela é dirigida, aos judeus, isso faz parte, do método de Paulo, ele chega numa cidade, e no primeiro momento, ele quer compartilhar, o evangelho, com os seus, irmãos de sangue, digamos assim, com os judeus, e ele chama os judeus, ele conversa com os judeus, e ele usa, a profecia, e as promessas, do antigo testamento, para pregar o evangelho, no segundo momento, na segunda abordagem, a partir daquele momento, que há aquela divisão, de grupo, de alguns que creem, outros não creem, e Paulo fala agora, olha, vai cumprir-se, o que o profeta disse, esta mensagem, vai ser, levada, para os gentios, eles a ouvirão, a partir disso, Paulo passa a receber, gentios, em sua casa, o que nós vamos perceber, entretanto, nesse contexto, é que Paulo começa, tanto com os judeus, tanto com os gentios, com o tema, que liga, a antiga dispensação, com a nova dispensação, com o tema, que liga, o antigo testamento, ao novo testamento, o reino de Deus, o reino de Deus prometido, o reino de Deus, que haveria de ser instalado, na pessoa de Jesus, o descendente de Davi, o herdeiro do trono, ele começa, e traz, essa mensagem, para os judeus, para os seus irmãos, que estão, familiarizados, com essa mensagem, que tinha a expectativa, da chegada, do reino de Deus, a instalação, do reino de Deus, e eu penso, que ao se dirigir, aos gentios, embora os gentios, não estivessem, familiarizados, com esta ligação, desse tema, que unifica, os testamentos, ou as dispensações, eu penso, que Paulo, ao se dirigir, aos gentios, ele vem, para contrapor, o reino de César, o governo de César, para mostrar, que está, e se achegar, ao Senhor Jesus, é estar, debaixo, de um reino, que é absoluto, que é eterno, que foge, da esfera temporal, ele é atemporal, ele é atemporal, um reino de Deus, que é profetizado, um reino de Deus, que é prometido, e que finalmente, na plenitude dos tempos, chegou, e se instalou, na pessoa bendita, do Senhor, Jesus Cristo, o Messias veio, o descendente de Davi, veio, nasceu de mulher, conforme a profecia, havia dito, nasceu, sob a lei, cresceu, iniciou o seu ministério, identificou-se, com aqueles, que ele haveria, de redimir, sendo ele, homem, 100% homem, e ao mesmo tempo, 100% Deus, o Deus, que se encarnou, e habitou, entre nós, cheio de graça, e de verdade, o reino de Deus, é uma mensagem, central, na pregação, da igreja, do Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi, a conexão, que Paulo vai fazer, então irmãos, no primeiro momento, se dirigindo aos judeus, preste atenção nisso, diz o texto aí, uma exposição, em testemunho, do reino de Deus, procurando, persuadi-los, a respeito de Jesus, tanto pela lei, de Moisés, como pelos profetas, preste atenção nisso, Paulo está fazendo, a conexão, do Jesus, que morreu, e ressuscitou, com Jesus, da profecia, Paulo é meticuloso, Paulo vai, abrindo as escrituras, e fazendo, as amarrações, com Jesus histórico, com Jesus prometido, o Jesus, que se encarnou, que esteve entre nós, que foi apalpado, que pregou, que cresceu, que morreu, que foi sepultado, e ressuscitou, o terceiro dia, e foi assunto aos céus, com a profecia, do antigo testamento, embora, a metodologia, de Paulo, variasse, de gente, para gente, de judeus, para gentios, entretanto, Paulo, não tem, outra mensagem, nas distinções, dos grupos, a mensagem, é uma só, reino de Deus, e Jesus Cristo, reino de Deus, e a pessoa, de Jesus, agora, preste atenção, nisso, como que Paulo, fez isso, pensando no Pentateuco, Paulo, certamente, com a maestria, e com o conhecimento, que ele tinha, no livro do Gênes, ele certamente, falou para os seus irmãos, ele é aquele, que Deus falou, que haveria de nascer da mulher, que haveria de esmagar, a cabeça da serpente, ele é aquele, que foi prometido, ao nosso pai Abraão, ele é o descendente, de Abraão, ele é aquele, que foi prometido, a Isaac, e a Jacó, ele é aquele, que unifica, as tribos de Israel, chegando no êxodo, ele falou, ele é o cordeiro Pascal, chegando em Levítico, ele diz, ele é o bode expiatório, aquele sobre quem, o sacerdote, colocava as mãos, sobre os chifres, para transferir, as culpas das pessoas, ele é, o profeta maior, do que Moisés, ele é o servo sofredor, ele é o rebento de Davi, ele é o prometido, ele é Jesus, ele veio, essa mensagem, portanto, Paulo se dirige, ou leva essa mensagem, tanto para os judeus, quanto para os gentios, meus irmãos, meus irmãos, nós não temos outra mensagem, para anunciar, na nossa cidade, nós não temos outra mensagem, para anunciar, nas nossas casas, nós temos Jesus, e é Jesus, e é de Jesus, que as pessoas precisam, Jesus, aquele que unifica, todas as coisas, aquele que é o centro, de todas as coisas, aquele que nós cantamos aqui, uma igreja cheia de vida, lembrou daquele personagem? Cadê ele? Está aí? Está não, está precisando de tratamento, está se cuidando, Jesus, meus irmãos, pronto para testemunhar, o lugar do testemunho, o conteúdo do testemunho, os resultados do testemunho, veja comigo, os resultados do testemunho, está no versículo, de número 24, houve alguns, que ficaram persuadidos, pelo que ele dizia, o que ele dizia? Sobre o reino de Deus, e sobre, Jesus Cristo, nosso Salvador, outros porém, continuaram, incrédulos, abrir a porta da sua casa, não significa, pregar o evangelho, para as pessoas, que hão de chegar até você, quer na sua casa, quer no seu trabalho, quer na escola, onde quer que seja, não significa, que todos, haverão de se curvar no evangelho, você não pode ter, essa ideia, romântica, de pensar, agora que eu abri a boca, assumi a minha postura, de cidadão do reino de Deus, todos que me ouvirem, hão de se converter ao evangelho, não, não, mas é certo também, que alguns, talvez muitos, hão, de se converter, e aqui nesse texto, dos resultados, daquilo que nós lemos, nós vamos perceber, pelo menos três coisas, no primeiro momento, nós vamos perceber aqui, duas respostas, antagônicas, a primeira resposta, é a aceitação, da mensagem, a segunda resposta, é a rejeição, a mensagem, da mensagem, do reino de Deus, a mesma mensagem, que Paulo dirigiu, a todos os presentes, produzem, produz resultados, distintos, alguns, recebem aquilo, e entendem, que aquilo é uma delícia, para a alma, que aquilo faz sentido, que aquilo traz cura, que aquilo nos aproxima, de Deus, que aquilo, vem por meio, dessa pregação, o perdão de Deus, a reconciliação, com o Senhor, a justificação, dos nossos pecados, pela fé, e esse grupo, então, persuadido, convencido, cresce, curva, diante do rei, da glória, um outro grupo, entretanto, escuta, a mesma mensagem, continua, com o coração, endurecido, com o coração, como uma pedra, insensível, com os ouvidos, que estão fechados, impedidos, de ouvir a mensagem, não querem a mensagem, não fazem questão, de acolher a mensagem, do evangelho, e continuam ali, embora, tendo vida religiosa, talvez, nessa manhã, tem gente aqui, que tem vida religiosa, vem aqui, domingo após domingo, mês após mês, e ainda não tomou a decisão, e ainda não, não acolheu o evangelho, talvez intelectualmente, sim, mas no coração, ainda não foi transformado, e a este grupo, Paulo, se dirige, ou dirige-se, uma mensagem, solene, que é o terceiro resultado, a advertência, da mensagem, do evangelho, Paulo diz assim, havendo discordância, entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou, o Espírito Santo, o Espírito Santo, é a pessoa da verdade, é a pessoa da palavra, ele disse, que haveria, pessoas, que haveriam pessoas, uma profecia, já datada, há mais de 700 anos, profecia de Isaías, que vocês, a semelhança dos pais de vocês, haveriam de ouvir, e não iria acolher, vocês iriam ver, mas os olhos, estão como que impedidos, de fazer com que, compreendam a profundidade disso, ouvem, mas não escutam, veem, mas não entendem, e é por conta disso mesmo, que o profeta disse, que a mensagem, haveria de ser, endereçada então, a um povo distante, aos gentios, e este povo distante, esse povo sim, haveria de ouvir, e de acolher, a mensagem do evangelho, se por um lado, se por um lado, você tem a profecia, se por um lado, você tem a sentença, do juízo de Deus, por outro lado, Deus, não vai inocentá-lo, por conta da decisão, tomada por você, a decisão, de não acolher a mensagem, a decisão, de não desejar, fazer parte do povo de Deus, a decisão, de continuar, do jeito que você está, é sua, embora, em momento algum, Deus tenha perdido, o seu controle soberano, em salvar alguns, e deixar os outros, do jeito que eles estão, o Espírito Santo falou, é verdade, o que ele disse, você vai continuar, eu me dirijo a você, nessa manhã, que já está aqui, algum tempo, você vai continuar, do jeito que está, do jeito que você, tem levado a sua vida, com a vida religiosa, é verdade, que as pessoas, até medem, percebem, que você é religioso, mas sem nenhum, comprometimento, com o Evangelho, até quando, você vai ficar assim, há uma advertência, de Paulo, da escritura, de Deus, para a nossa vida, dessa manhã, lugar do testemunho, conteúdo do testemunho, resultados, dos testemunhos, e o caminho, para finalizar, destacando, algumas coisas aqui, que eu acho importante, para a nossa aplicação, primeiro, quando nós olhamos, para a estrutura, do livro de Atos, nós vemos, que o Evangelho, foi pregado, do jeito que Deus, haveria, ou do jeito, que o Senhor Jesus, havia estabelecido, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e foi pregado, aos gentios, bem simbolizado, aqui, na capital, do Império Romano, essa ideia, então, de estar ali, contempla, muito bem isso, muito embora, Paulo já tenha pregado, na Ásia menor, o Evangelho aos gentios, todavia, o Evangelho, pregado, dentro dessa estrutura, estabelecido, ainda tem algo, que faz parte, e que precisa ser, contemplado, pela igreja, é contemporânea, o Evangelho, precisa ser, pegado, até os confins, da terra, Paulo, cumpriu, seu ministério, Paulo, fez, aquilo, para o que, ele foi chamado, mas agora, quem deve, dar continuidade, a essa pregação, para que a mensagem, chegue, até os confins, da terra, somos nós, irmãos, nós, fazemos, parte, da agenda, de Deus, Deus, não tem, um outro, método, Deus, não tem, um segundo plano, o plano, de Deus, somos nós, igreja, redimida, para pregar o Evangelho, avançar um pouco mais, levar o Evangelho, ainda não chegou o Evangelho, em segundo lugar, nós precisamos entender, que este livro, livro de Lucas, a segundo volume, do livro de Lucas, ele é concluído, de modo súbito, ele conclui assim, você fica esperando, alguns pensam o seguinte, de repente, é porque Lucas, tinha em mente, escrever um terceiro volume, não, isso é só cogitação, não dá para afirmar, que ele tinha essa ideia, mas o que nós, podemos depreender disso, é que nós, temos, a missão, de dar continuidade, aos próximos, capítulos, da história, da igreja, de Jesus Cristo, Lucas, registrou, até o capítulo, 28, mas quem sabe, o capítulo 29, contempla nós, o capítulo 30, os nossos filhos, a nossa geração, até que o Senhor, Jesus, volte, terceiro, os efeitos, maravilhosos, daquilo que aconteceu, com o apóstolo, mostram, o modo soberano, providencial, de Deus agir, eu quero que você, vá, a carta de Paulo, aos filipenses, por gentileza, não podemos, terminar essa mensagem, sem perceber, os efeitos, os efeitos maravilhosos, do trabalho, do apóstolo Paulo, numa prisão, domiciliar, e filipenses, capítulo 1, versículo 12, até o 14, nós poderíamos, até avançar, mas vou me restringir, a leitura, desses versos, mostram, os efeitos, maravilhosos, da pregação, do evangelho, diz assim, o texto, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, de que as coisas, que me aconteceram, tem, antes, contribuído, para o progresso, do evangelho, onde Paulo está, irmãos, quando ele escreveu isso, ele está numa, prisão domiciliar, Paulo está dizendo, meus irmãos, as coisas, que me aconteceram, que tem acontecido comigo, tem contribuído, para o progresso, do evangelho, de maneira, que as minhas, cadeias em Cristo, embora estivesse preso, numa prisão domiciliar, em Roma, ou de César, entretanto, Paulo se acha, prisioneiro de quem? De Cristo, se tornaram, conhecidas, de toda, guarda pretoriana, e de todos, os demais, e a maioria, dos irmãos, estimulados, no Senhor, por minhas algemas, ousam falar, com mais desassombro, a palavra, de Deus, essa palavra, progresso do grego, ela traz a ideia, de desbravar, de cortar, a frente, é como que um trator, que está dentro de uma, de um lugar, que precisa de abrir, uma nova estrada, e Paulo diz, o que tem acontecido comigo, tem contribuído, para o progresso do evangelho, irmãos, que tipo de homem, preste atenção nisso, que tipo de homem, que está preso, que enfrentou, que enfrentou, fala, gente, isso aqui, faz parte do plano de Deus, isso aqui, não é tolir, o reino de Deus, pelo contrário, isso aqui, é promover, o reino de Deus, isso aqui, não é prejuízo, não, isso aqui, é avanço, minhas cadeias, se tornaram conhecidas, de toda a guarda pretoriana, imagine você, de quatro em quatro horas, um soldado da elite, do império romano, chegando para Paulo, e ouvindo dia, e noite, dentro daquela, disposição, de recepcionar a gente, o evangelho, Paulo, não alcançaria irmãos, essa, essa guarda da elite, essas autoridades, se ele estivesse, num outro contexto, quando você termina, a carta de Paulo aos filipenses, que ele então, escrevendo essa carta, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, olha o versículo 22, todos os santos, vos saúdam, especialmente, os da casa de César, Paulo vai dizer, portanto, aqui já demonstrando, que gente, havia se convertido ali, que havia se tornado, irmãos daqueles irmãos, e Paulo vai dizer, que alguns irmãos, a maioria dos irmãos, não todos, mas a maioria dos irmãos, estimulados, por essa situação, pregaram mais ousadamente, a palavra de Deus, deixa eu te dizer, uma coisa muito séria, nessa manhã, e que nós não gostamos de ouvir, mas talvez, por conta da carga, que eu carrego ultimamente, pode lhe ajudar a entender, a sua doença, pode ser um instrumento, que Deus ousa, para o progresso do evangelho, a perda que você tem, financeira, perda de entes queridos, de quaisquer natureza, a perda de Paulo, foi a perda da liberdade, foi cerceada a sua liberdade, temporariamente, mas Paulo vê isso, como algo, que está nos planos, de Deus, eu fico pensando, se surgisse uma lei, no nosso país, e todos os presbíteros, reverendo Robson, fosse preso, só eu ficar solto, para que vocês, fossem estimulados, para pregar o evangelho, eu fui meio egoísta, para que a igreja do Guará, fosse despertada, para cumprir o plano dela, para que irmãos, fossem tirados do nosso meio, para que mais ousadamente, essa igreja, saísse das quatro paredes, e cumprisse a missão, nessa cidade, nessa terra, a Deus, às vezes, Deus faz isso, às vezes, às vezes, Deus tira aquilo que você mais valoriza, para promover o seu reino, sua glória, os efeitos, maravilhosos, do reino de Deus, que tipo de homem faz isso? O tipo de homem, que compreende, que Deus é grande, o tipo de homem, que bem que poderia cantar, a nossa canção contemporânea, grande é o nosso Deus, e as obras que ele faz, o seu amor, não tem limites, em seu perdão, encontro paz, não adianta, a quantidade de informação, que nós vamos armazenar, o que adianta mesmo, é o que nós vamos fazer, com a mensagem, pronto para testemunhar, lugar do testemunho, em casa, o conteúdo do testemunho, o reino de Deus e Jesus Cristo, os resultados do testemunho, alguns se convertem, outros não, mas o certo, é que Deus continua, triunfando, sobre os corações, dos pecadores, e dando evidências, do seu testemunho glorioso, eu convido você, a ficar em pé, e aí, vamos lá,